Música Hoje eu vou soltar a minha voz Como há muito eu não fazia Inspirada em versos fortes E doces melodias Música As nove mais da semana Ouvimos aqui no terceiro lugar a canção Hoje eu vou soltar a minha voz Do álbum Quanto Do cantor e compositor Marquinhos Marataízes O disco conta com a participação Ou com participações de músicos como Arthur Maia, Jessé Sadoc Maurício Maestro, Arnaldo Sampaio Farofa Carioca, entre outros Tribuna FM única e exclusiva Viva a diferença Agora o segundo lugar para a edição G1 Apoioca Apoioca Quanto ituwydd Obrigado.